O que é 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 o Vamos lá. 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 Mais alguns disparos, devem chegar. Não se preocupe, obrigado. Boa, agora estás indo bem, vai para o próximo e faz o mesmo. Atenção, Tanner, tem strones a caminho. Está levantado, acaba com ele como fizeste com o outro. Está flor danificado, atinge com mais tempo. Tens de destruí-lo, continua a disparar. Ótimo, só falta mais um. Tchau. Estás quase? Tens de arremetar com o criatório. Não quero deixar-te preocupado. A gente não para, né? 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 A gente não para, né?